Bom dia, bem-vindos ao webinar de demonstração das novidades do Solid Edge ST7. Antes de mais, eu pedia que me fizessem chegar o vosso feedback em termos da qualidade do som, se estão a ouvir em perfeitas condições, através do chat do TeamViewer. Ok, já temos aqui algum feedback, que está a correr tudo bem. Agradeço, antes de mais, a vossa presença no webinar. Vamos então conhecer algumas das novidades, não vamos mostrar todas, evidentemente, porque são mesmo muitas, vamos mostrar as principais. Este ano vamos fazer de uma maneira diferente, vamos fazer a apresentação com o PowerPoint e vamos também fazer a demonstração de algumas destas funcionalidades no próprio software. Os clientes Solid Edge já têm disponível o download da versão ST7. Em termos de clientes, não, de parceiros académicos, como eu lhes tinha dito, as licenças académicas irão estar disponíveis nas próximas semanas. Vamos então começar pelas novidades. O Solid Edge ST7, como eu tinha dito, é mais uma versão cheia de novidades. O principal a focar nesta versão é a aceleração da modulação 3D através de novas ferramentas e recursos, sobretudo na área do sheet metal. A renderização de alta qualidade, que era algo que já vinha sendo pedido pelos nossos clientes há bastante tempo. E o aumento da velocidade ao trabalhar com assemblies de grandes dimensões, mais uma vez, foi muito trabalho feito em termos de trabalhar com assemblies bastante pesadas, entre muitas outras. Informamos que o Solid Edge ST7 é a primeira versão em que vai estar apenas disponível a versão de 64 bits, isto porque a Siemens percebeu que é basicamente os clientes industriais usavam praticamente a versão de 64 bits por causa da maior capacidade de memória que podem utilizar neste tipo de sistemas. Então, a partir da ST7 apenas estará disponível a versão de 64 bits. temos uma otimização das ferramentas de seleção, é que são mesmo muitas novidades na parte das ferramentas de seleção que seriam bastantes para estar aqui numerá-las, isto é algo que depois vocês podem ver no What's New do próprio software. Melhorias nas tooltips com a incorporação de imagens e pequenos clipes de vídeo, isto para quê? Para ajudar as pessoas a conhecer os comandos e a verem os comandos a funcionar no próprio help, no próprio tooltip do comando. E o file open e save com novas opções em termos de como é que queremos que se abram as assemblies, como é que queremos mais uma série de outras opções ao abrir o ficheiro, os ficheiros, sobretudo em termos de performance. Se já antes havia uma interação com o GrabCAD, esta interação foi agora aprofundada com a plataforma Workbench. A plataforma Workbench do GrabCAD permite que vários utilizadores do GrabCAD possam trabalhar em cima do mesmo ficheiro, SolidEdge, para dar o seu input, para fazer até algumas edições e depois voltar a trazer esse ficheiro para dentro do SolidEdge. Suporte para o Microsoft Surface Pro, ou seja, quem tem um tablet da Microsoft Surface, pode agora incluir o reconhecimento do multitock para operações de zoom, seleção, etc. em ambientes 2D e 3D. Portanto, isto é o caminho do futuro, portanto, cada vez mais há uma série de dispositivos com touch e isto é o aproveitar dessas capacidades para as ferramentas que há. E há agora também um novo ecrã com novas opções ao iniciar o SolidEdge, onde temos muito mais claramente a visão do help, dos tutoriais, do learning portal, todas as opções dos links para recursos do SolidEdge, etc. Aproveito para avisar que depois esta apresentação será disponibilizada aos clientes, portanto, se perderam alguma das páginas ou se eu estou a falar muito rapidamente, não há problema porque depois vocês terão acesso a este documento. Outras novidades, possibilidade de renting do SolidEdge via web, ou seja, imaginem que uma empresa tem um projeto em que durante 3, 4 meses precisa de uma licença extra do SolidEdge. Tem agora a possibilidade de o fazer, de alugar o SolidEdge por alguns meses, em vez de comprar uma licença completa. Isto pode ser interessante para alguns clientes. Suporte para o Web Publisher na versão de 64 bits, ter uma Web Publisher é algo que já não é tão usado devido ao facto do SolidEdge permitir a criação de PDFs 3D, que normalmente podem ser incorporados em páginas web, mas faltava o suporte para a versão de 64 bits, isto foi agora implementado na FT7. Versões de outras línguas com setup completo, em vez de um update pack, o que é que acontecia até a FT6? Instalávamos a versão inglesa e depois instalávamos um pack com uma segunda língua, o que podíamos optar. A partir da FT7 não, é uma versão completa para cada uma das línguas disponíveis. Nesta altura sai sempre a primeira versão inicial, a versão original, a versão em língua inglesa, e nas próximas semanas estarão disponíveis as versões em outras línguas, incluindo o português, mas o português do Brasil. O novo Quick View Cube, como um atalho rápido para vistas, portanto, é mais um auxiliar enquanto navegamos na vista do SolidEdge, para rapidamente conseguirmos colocar o nosso ponto de visão para onde desejamos. Outra novidade, a seguir também as tendências do mercado, o suporte para impressão 3D. Se o SolidEdge ST7 estiver instalado numa máquina que tenha o Windows 8.1, há um novo comando, Print Using Microsoft 3D Builder, diretamente. Ou seja, o modelo com que estamos a trabalhar, que estamos a modelar, podemos, com um simples botão, enviá-lo para uma impressora 3D e ter o nosso modelo impresso nesta nova tecnologia. Portanto, isto é, mais uma vez, é seguir a tendência do mercado e da tecnologia. As impressoras 3D estão cada vez mais comuns e isto é apenas o caminho do futuro. Disponível nos ambientes de parte, assembly e sheet metal. A KeyShot, esta uma das grandes novidades do SolidEdge ST7. O KeyShot é agora, oficialmente, o novo motor de renderização do SolidEdge. Havia algumas pessoas, alguns clientes, que já tinham, inclusive, o KeyShot como um programa à parte. É um programa de renderização profissional. É um excelente programa de renderização. Eu aconselho a quem não conheça que vá à página do KeyShot e veja os trabalhos e os clientes que usam o KeyShot para perceberem que estamos a falar mesmo de um software de topo. E a boa notícia para os utilizadores do SolidEdge é que o KeyShot é agora integrado com o SolidEdge. Ou seja, quando instalamos o SolidEdge, a versão Classic ou Premium, que eram aquelas que já tinham o VirtualStudio, o VirtualStudio foi substituído pelo KeyShot e, ao instalar o SolidEdge ST7, instala também o KeyShot em paralelo. Isto significa que é uma aplicação independente, mas que apenas pode renderizar os modelos do SolidEdge. Isto permite também outra coisa, é que podemos utilizar simultaneamente o SolidEdge enquanto está a ser renderizada uma imagem pelo KeyShot. Ou seja, liberta-nos o software CAD 3D para continuarmos a trabalhar enquanto, em segundo plano, estão a ser renderizadas imagens e animações. Podemos, inclusive, é definir os recursos de hardware em termos de núcleos do processador que podem ser alocados ao processo de renderização. O KeyShot é iniciado a partir do SolidEdge e o modelo é exportado diretamente. Ou seja, havendo alterações do modelo a partir do SolidEdge, elas são imediatamente replicadas no KeyShot, através de um pequeno botão que diz Update KeyShot. Se atribuímos um material, uma textura no SolidEdge, ele é replicado no KeyShot e vice-versa. Ou seja, se eu no KeyShot alterar um material, ele depois também atualiza no próprio SolidEdge. Além das renderizações, é possível também exportar as animações feitas no SolidEdge para o KeyShot, para depois fazermos essas animações renderizadas. Para todos os nossos clientes da área do design industrial ou design do produto e que utilizam este tipo de imagens, eu penso que é uma excelente notícia esta inclusão do KeyShot diretamente no SolidEdge, sem qualquer custo adicional. Material Table. Bom, muitas novidades no Material Table. Suporte para a utilização de múltiplas Material Tables. Ou seja, nós podemos ter, numa Assembleia, ter diferentes Material Tables para diferentes modelos, em vez de usarmos uma única para todas. Isto pode ser bastante útil numa série de configurações que temos. A possibilidade de fazer copy-paste de materiais entre diferentes tabelas, edição melhorada das características dos materiais. E a possibilidade de modificar os atributos do Face Style diretamente a partir da Material Table. Antes nós tínhamos que ir à parte dos estilos, dos styles, e fazer essa alteração. Agora, a partir da própria Material Table, eu posso alterar o Face Style associado ao material. Podemos ainda adicionar Custom Properties aos materiais. Portanto, alguns materiais que queremos adicionar uma nota ou queremos adicionar um campo que não exista, podemos fazê-lo. Podemos ter a lista de materiais favoritos e mais recentes. Isto é bastante útil, porque as empresas nunca trabalham com os materiais todos. Portanto, tem sempre um core set de materiais que utilizam muito frequentemente. E, então, podemos incluir uma lista, então, de materiais favoritos. O material é agora mostrado no Pathfinder. Portanto, naquela árvore que aparece na vista 3D, é mostrado agora também o material de cada uma das peças. Isto pode ser útil para ter essa informação. Podemos também importar e exportar Material Tables em formato Excel. Outra das novidades do Quixote, é o Quick Shape Creation, que agora existe a partir do ambiente de partes, ambiente de peça. Isto é apenas um atalho para criar, muito rapidamente, algumas formas simples com um único comando. Não é nada demais, mas ao fim de uma semana de trabalho, podem imaginar que a quantidade deste tipo de formas, que são normalmente aquelas com que iniciamos qualquer criação de um modelo, pode ser feita de uma maneira muito mais rápida. Portanto, estamos a falar da criação de cubos, de cilindros e esferas, apenas num único comando. Portanto, é apenas uma maneira mais rápida de criar algumas formas mais simples. No Sketch, também, bastantes novidades. A introdução do Dynamic Edit Controls, que permitem a visualização e introdução de valores durante a criação de entidades do Sketch. Podem ver, em alguns exemplos destas imagens que têm no vosso ecrã, que, basicamente, aquilo que nós fazíamos quando estávamos a fazer a edição de peças com a tecnologia síncrona, o mesmo tipo de controles podem ser, agora, vistos também no Sketch. Valida a introdução dos valores com a tecla Tab, até que a entidade esteja completamente definida. Portanto, mais uma vez, podemos utilizar diretamente o teclado numérico e usar o Tab para validar os valores. Outra das novidades na utilização do Quick Pick, que é aquela janelinha que nos mostra todos os pontos que podem ser selecionados numa determinada altura, é a indicação dos pontos que estão selecionados pelo Smart Locate. E essa indicação é, agora, também, muito mais fácil de identificar na vista. Melhoria do interface do Intel e Sketch, com novas opções em termos de acessibilidade, representação gráfica, etc. Portanto, isto são pequenas alterações, mas que vão ajudar bastante para quem trabalha no dia-a-dia com este tipo de comandos, que são comandos básicos e essenciais para qualquer modelação 3D. Também no Sketch, ao usar Key Points, a melhoria da visualização dos mesmos, ao passar com o rack por cima, antes era mais difícil porque essa visualização era muito pequena, eles agora aumentaram um pouco. Novas preferências nas opções do Intel e Sketch, para a seleção de Key Points. Antes havia aquelas básicas, agora incluíram mais um Point on Curve, ou então até uma interseção virtual entre duas linhas, por exemplo, para identificar os Key Points. Utilização da tecla Shift com novas funcionalidades para alguns comandos do Sketch. Depois podem ver isto também, quais são essas novas funcionalidades no Help. E também novas funcionalidades nos comandos do Sketch Relate, portanto, nas relações dentro do Sketch. Parte do Sheet Metal. Este é um novo comando, apenas disponível em Order, portanto, não está disponível em Synchronous, em que permite o quê? Permite converter qualquer modelo numa peça de Sheet Metal que pode ser planificada. Portanto, estamos a falar de ter um modelo criado em ambiente de par, e que podemos, com este comando, converter essa peça, esse modelo, numa peça de Sheet Metal que pode ser planificada. Isto, podem imaginar que é bastante útil e que podem utilizar isto com uma série de modelos que tenham ou que queiram criar no ambiente de par. Fases cilíndricas ou segmentos lineares são selecionados para definir as quinagens, e certos elementos podem ser removidos do modelo durante a conversão através do comando RIP. Portanto, este comando RIP vai indicar as zonas de corte onde a chapa será cortada virtualmente. Portanto, isto é algo que eu penso que vocês vão usar bastantes vezes, e que podem depois testar quando tiverem o ST7 e fazer até os tutoriais e os testes que estão definidos no HELP do Solid Edge. Nesta conversão do par do Sheet Metal temos opções para tratamento de cantos, raio de quinagem, alívio de tensões, etc. Temos ainda suporte para sketches que definem os cortes na chapa, ou então até a criação automática de cortes na chapa quando estes não estão definidos. Portanto, o Solid Edge calcula algumas zonas onde ele julga poderem estar definidos cortes, quando não é o próprio utilizador a defini-los. 3D Measurement. Portanto, já existia dentro do conjunto de comandos no Inspect do Solid Edge a medição 3D. O que é que acontecia? Nós medíamos e quando clicávamos ao lado essa medição desaparecia. Portanto, ou nós copiávamos o valor ou então tínhamos que o apontar em algum sítio. Agora isto não acontece. Portanto, os comandos para medição foram combinados num único, em que não precisamos estar a especificar aquilo que queremos medir. Portanto, os inputs que nós temos, que nós indicamos, definem o tipo de medição a realizar. Portanto, isto já era algo que já acontecia com o Smart Dimension, quando queríamos colocar dimensões. Isto agora também foi aplicado ao 3D Measurement. Está disponível em todos os ambientes e temos também um melhor feedback gráfico para interpretar os resultados e para percebermos o que é que foi medido e o que é que estamos exatamente a usar como input. No 3D Measurement temos o suporte para unidades alternativas, ou seja, nós podemos pedir para mostrar em mais do que uma unidade as dimensões que queremos medir, queremos avaliar. Nova opção para definir um ponto de origem que permite medir depois distâncias deste a múltiplos pontos e a possibilidade de adicionar estas medições à tabela de variáveis. Ou seja, eu posso fazer uma medição de dois pontos que não indiquem necessariamente partes do modelo que correspondam a variáveis, mas eu posso pegar nesta medição e adicioná-lo à tabela de variáveis. No 3D Measurement ainda, ao definir a opção de solid bodies, é possível calcular o volume de um corpo, de um corpo do modelo, e quando existem várias possibilidades de medição com as mesmas entidades, podemos iterar nas várias opções. Ou seja, eu posso estar a medir um diâmetro, um raio, uma distância entre o centro de um círculo e uma linha, ou o ângulo, portanto, quando há várias opções para as mesmas entidades que foram selecionadas, podemos iterar em cada uma delas e escolher aquela medição que queremos. Podemos usar os eixos nos cálculos e ainda o suporte de seleção por fence, ou seja, por retângulo. Novidades também no hole, a caixa do furo foi completamente redesenhada e em todos os ambientes onde é usado, em parte, assembly, sheet metal. As dimensões dos furos dependem agora do estándar usado. Não mostram todas as dimensões disponíveis para este furo, agora está sempre limitado ao estándar que foi escolhido. Podemos editar diretamente o fecheiro onde estão definidos os estándares, portanto, se queremos adicionar algum tipo de medida dos furos que não existem no fecheiro de estándar. Não precisamos de ir fora dos solidetes e alterar o fecheiro do holes TXT. Podemos fazê-lo diretamente a partir da caixa dos furos. Temos ainda novos tipos, subtipos e encaixes dependentes do estándar selecionado. Podemos, de uma maneira gráfica, perceber logo quais são os valores que não pertencem ao estándar. Eles são destacados com uma cor diferente. Portanto, há um fundo amarelo quando os valores que indicámos não pertencem ao estándar que foi selecionado. Há novas formas para definir a marca do furo e ainda há possibilidade de adicionar chanfros diretamente ao próprio furo. Blank body, este é mais um comando que é usado, que está ligado à parte de chapa, à parte do sheet metal. Portanto, é um comando que permite, a partir de uma peça com espessura uniforme, calcular a chapa que é necessária para a estampagem. Portanto, calcular o tamanho da chapa necessária para a estampagem. Pode ser usado com um modelo de superfícies, não é necessário que seja um sólido e a operação flatten deve estar ligada quando o modelo é selecionado. Isto pode ser bastante útil, juntamente com o outro modelo do convertor sheet metal, o outro comando, digo, do convertor sheet metal. Portanto, são ferramentas bastante importantes para a área de chapa, para quem trabalha com esta área todos os dias. Ainda no ambiente de pensa, temos aqui o old pattern recognition, que já tinha sido implementado na ST6, mas agora temos este comando melhorado porque pode reconhecer padrões de padrões de furos. Ou seja, imaginem que importamos um modelo criado em outro sistema qualquer, para dentro do solidez, antes reconhecíamos padrões, agora temos também esta possibilidade de reconhecer padrões de padrões. Portanto, sem ter qualquer informação em termos de árvores de operações, para saber como é que foi feito, o solidez sem essa capacidade. Vamos agora fazer uma pequena demonstração de algumas destas novidades que falámos, que referimos agora. E vou passar aqui a palavra ao Hélder Godinho, que vos vai fazer esta demonstração. Muito bom dia. Vamos então dar aqui início a esta pequena primeira demonstração. Vou utilizar aqui este modelo deste helicóptero e vamos começar por criar aqui uma peça. Temos aqui também uma alteração na forma como podemos fazer o Create Parting Place. aqui as opções de criação dos referenciais e como é que queremos que a peça seja guardada. Podemos aqui então criar o nome do peixeiro. E vamos então dar início à construção da peça. Vou utilizar o modo parte e uma das novas ferramentas, aqui o box. Como podem ver, temos ali então o vídeo explicativo do funcionamento, um funcionamento breve do comando. Estou a utilizar tecnologia síncrona. Podemos ainda ativar aqui, por exemplo, os peers, que nos permite detectar pontos da geometria. Como veem, o peers está desligado e ao ativar conseguimos detectar pontos de extremidade e pontos intermédios de linhas da geometria. Que se de outra forma tínhamos que fazer o include daquela geometria, para assim podermos utilizar a referência dos pontos. Vou até aqui em cima. E até onde é que queremos a extrusão. Bom, estamos aqui a utilizar uma versão, uma primeira versão, e já temos aqui o que nós não queremos ter todos os dias, problemas. Só acontece quando estamos a fazer aqui as demonstrações. Ainda também não saiu o primeiro maintenance pack. É normal que estes erros possam acontecer. Daí nós aconselhamos a instalação das novas versões, só após o aparecimento do primeiro maintenance pack. Vamos aqui iniciar novamente a assemblagem. Vamos então, novamente, criar aqui um modelo. Esta janela pode ser escondida, basta clicar aqui nesta caixinha e ela passa a não aparecer por defeito. Podemos entrar nestas opções novamente, clicando aqui neste ícone. Vamos ver se agora corre melhor. Obrigado. Aqui, vou dar um pequeno ângulo. Um pequeno, vai bem pequeno. Vou fazer aqui uma ferramenta já existente do Replace Face. Para darmos aqui uma inclinação coincidente com esta chapa. E agora vou fazer aqui um corte. Utilizando apenas aqui o comando Extrude. Não, basicamente, não existem operações de corte na tecnologia síncrona. Elas existem, mas não aparecem como operações de corte. Temos que chegar aqui, então, e mudar para remover. Ou então carregar na barra de espaços, que ele faz esta alternância entre as duas operações. Vamos ainda utilizar aqui mais uma ferramenta das novas. Criação de cilindros. Há semelhança do que já acontecia na tecnologia síncrona. Se encontrar material corta, se não encontrar material cria. E vamos aqui dar umas dimensões. E vamos fazer aqui mais uns. Uns pormenores para depois utilizarmos, então, a nova ferramenta de criação de chapa a partir do modelo. Parte. Fizemos estes includes para darmos depois uma espressura de chapa. Ou seja, vamos criar aqui depois umas flanges. Fazer o mesmo aqui nesta face superior. E assim vamos depois, vamos poder retirar um pouco de material. E assim vamos depois, vamos poder retirar um pouco de material. E agora sim estamos prontos para utilizar esta nova ferramenta. que tem que ser só em método tradicional, que é um modo ordenado. Aqui em Tools, parte do Sheet Metal. Temos aqui as opções deste comando, como os raios de quinagem, os espaços entre os flanges. Aqui o alívio de tensões. Todas as ferramentas a que já estávamos habituados. Em alguns comandos, basta-nos então depois selecionar as arestas que queremos que sejam transformadas em quinagens. Que ele vai adicionando flanges. Podemos terem atenção que se eu não tivesse criado esta rebaixa, estas saliências, não conseguíamos ter feito estas flanges só com estes comprimentos. Podemos ainda chegar a este ponto, a este canto e evitar... O tratamento deste canto e temos aqui a nossa peça transformada em chapa. Vamos ainda verificar aqui mais algumas das ferramentas novas. Temos então aqui o Measure. Vamos aqui tirar as dimensões entre estes parafusos, para depois criarmos aqui os furos. Ao clicarmos aqui neste ícone, vai-nos aparecer a janela onde tem as dimensões todas mais detalhadas. As que nos interessam são então aqui estas em X e Y, que é 50 e 30. Passamos aqui para o comando All. Vamos aqui as opções, como podem ver, estão um pouco diferentes. Vou escolher aqui um sub-tipo para General Screw Clearance. Agora, é fazer um furo para a passagem de um parafuso roscado. Ou um furo roscado. Queremos que seja de um parafuso M6. Depois, é só escolhermos a localização. Ao sair temos aqui o furo. E agora vamos então criar um padrão deste furo. E ficamos com os furo todos perfeitos. Já está. Ora, então, queremos que ele inicie neste centro até este centro. Portanto, aqui as opções normais já do padrão. Basta-nos sair. Temos aqui as repetições que pretendemos. E temos assim a nossa peça concluída. Vamos ainda aqui verificar. Ou ver mais uma das ferramentas. Da criação de sólidos básicos. Vamos desta vez utilizar aqui a criação de uma esfera. Deve ser aqui o antivírus que não está aqui a... A dar conta do trabalho. Então, vamos então... Aqui ver. Temos aqui esta ligação. Entre esta... Esta ligação esférica. Em que esta geometria ainda não está cortada. Podemos ver aqui usando o major. Qual o diâmetro desta esfera. 16 milímetros. E depois podemos entrar nesta peça. Utilizando o comando sphere. Escolher aqui isto que está aqui a mais. F3. Para bloquear aqui o plano. E agora, a partir do centro, podemos criar uma esfera. Ou diâmetro que pretendemos. Neste caso, vou escolher um raio de 8. E podemos adicionar ou remover material. Neste caso, queremos remover... E temos a nossa peça pronta. Ainda dentro do ambiente de chapa. Vamos aqui ver o que é que o sol... Dá... Em termos de planificação de chapa. Para chapas que têm mais do que apenas quinagens. Este modelo... Temos aqui algumas operações de estampagem. E vamos ver o que é que... Qual o resultado... Planificação desta chapa. Selecionamos a face... Ou um conjunto de faces. E ao aceitar a seleção. Ele dá-nos aqui, então... A área da superfície selecionada. A área... Calculada. Ainda podemos fazer Ctrl-C... Para copiar esta mensagem. E temos, então, aqui depois... A representação... Do blank. Ou seja, da chapa... Para corte. Estamos, então, aqui ao novo que se moveu. E agora passo a palavra, novamente... Ao meu colega Carlos Melo. Portanto, estas foram algumas das... Foi uma... Demonstração de algumas das... Das novidades da ST7. Nós vamos depois... Incluir mais alguns vídeos... No nosso canal do Youtube... Com a demonstração de outras... De outras novidades. Que era impossível estar a mostrá-las aqui todas. Portanto, aqui mostramos algumas... E depois... Iremos incluir ainda no... No nosso canal... Mais alguns pequenos vídeos... A mostrar outras... Outras das... Das novas funcionalidades... Do Soledades ST7. Continuando... Com a lista das... Das novidades. Outra que já era pedida há muito... Pelos nossos clientes... É a inclusão do 3DSketch. Portanto... É um novo comando... Que existe em... Em Ordered... E também... Dentro do Synchronous... Um novo tab... 3DSketching... Com os vários comandos... Para criar sketches... Em que as curvas estão... Em diferentes planos... Em diferentes planos... Antes... A única forma de o fazer... Era... Utilizando o Keypoint Curve... Mas sempre com... Pontos que já existiam... Portanto... Tínhamos que o estar a criar... Em diferentes entidades... Agora... Num único comando... Podemos criar... Sketches... Em que... As curvas... Estão em diferentes planos... Um método para a criação mais rápida... Que pode ser usada para caminhos... Para a criação rápida de caminhos... Para a criação de componentes... Tubos... Fios... Etc... Também para quem utiliza bastante superfícies... Depois na ST6... Têm sido incluídas... Muitas funcionalidades... Para... Para... Para trabalhar com... Com superfícies... A criação de 3D sketches... É... 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 Também um auxiliar importante... Para quem... Para quem trabalha com superfícies... As linhas de alinhamento... São mostradas para os 3 eixos... Indicando qual a direção usada... Portanto... Tudo isto dinamicamente... É possível... Continuar a selecionar... Ou projetar Keypoints... Num determinado plano... E... Ainda a utilização das teclas... Durante a criação dos sketches... 3D... Para ir... Iterando nos... Nos planos usados... E ainda a criar relações... Com outras geometrias... 2D e 3D... Tudo isto... Num único comando... Tudo isto... Criado dinamicamente... Vocês vão ver que... Quando começarem a utilizar este comando... Vão perceber que é bastante intuitivo... E bastante rápido... De trabalhar... E que vai poupar... Bastante tempo... Podemos ainda fazer trim... Das linhas do sketch... 3D... Com elementos do mesmo sketch... Portanto... Como se fosse um sketch... Normal... 2D... Os comandos para dimensionamento... Podem ser usados... Nestes sketches 3D... E praticamente todos os comandos... Que necessitam de um sketch profile... Podem usar... Os 3D sketches... Ambiente de peça ainda... Temos novas novidades... Também na parte das relações... As relações 5 ou 7... Que eram usadas pela tecnologia síncrona... Foram melhoradas... Permitindo agora... Muito mais opções... Para termos um controle... Para termos um controle muito maior do nosso modelo... Em termos de... De relações entre faces... Suporte para múltiplas relações... Na mesma face... Opções para definir o tipo de alinhamento... Ou a criação... A possibilidade de criar relações entre faces... De diferentes bodies... Portanto... Estas... Estas novidades existem em termos de... Foram adicionadas... Para melhorar... A criação de... De bodies... Portanto... De modelos 3D... Utilizando estas novas relações de faces... Sketch View... Portanto... O que é que acontecia... Antes... Sempre que definíamos... Um... Um plano em que estávamos a trabalhar... Portanto... O famoso... Carregar em F3... Para bloquear o comando... E a seguir... Fazíamos o controle H... Para nos trazer... A vista... Para o plano de referência... Portanto... Isto agora é feito... Automaticamente... Portanto... O comando Sketch View... Está sempre ativo... Nos modos síncronos e Order... Em Order... Já funcionava assim... Agora também... Na tecnologia síncrona... Podemos... Podemos logo ter... A Sketch View... A vista de trabalho... Automaticamente... Colocada... A partir do momento... Tem que bloquearmos... Um... Um... Um plano... No caso de existir... Mais do que... De existir um único sketch... O controle H... Roda sempre à vista... Para o plano desses sketch... Portanto... A funcionária do controle H... Foi... Foi também... Refinada... Reconhecimento de chanfros... Portanto... Já havia uma série de... De comandos para reconhecimento de features... Em termos de... De rounds... E de holes... Etc... Agora temos também... Um novo comando... Em modo síncronos... Que permite... Reconhecer chanfros de peças importadas... Pode ser usado em modelos importados... Ou também em modelos nativos... Que não tenham... Que tenham... Um... Um... Um chanfro... Que foi criado assim... Através de um corte... Por exemplo... Mas que não seja reconhecido como tal... Podemos ainda definir faces... Que devem ser consideradas chanfros... E que não são... E as que não são... Portanto... Daquelas de... De análise que ele faz ao modelo... Podemos dizer... Ok... Isto são chanfros... Estes aqui não são... Podemos definir exatamente aquilo que queremos... Em termos de superfícies... Como eu tinha dito há pouco... Depois de ST6... Ser o... A edição do Solidades... Que trouxe mais novidades de superfícies... Nos últimos anos... Na ST7... Há mais algumas novidades... Sobretudo a uniformização... Do interface dos comandos... Blue Surface... Bounded Surface... E Red Defined Surface... Que inclui... Os controles de tangência... Logo de raiz... No próprio comando... A adição das opções extra... De controle de tangência... Nos casos em que se justifique... E a optimização... De alguns comandos de superfícies... Ou seja... Que não mostra tantas... Tantos parâmetros... Quando eles não são necessários... Para a superfície em causa... Mais algumas... Novas... Novas... Dicas... No ambiente de peça... A reintrodução do menu de contexto... Ao fazer a edição dinâmica de dimensões... Portanto... Ao dinamicamente selecionar... Uma dimensão... Temos... Voltámos a ter o menu de contexto... Que tinha sido tirado na... Neste 16... Temos ainda... Planos paralelos e angulares... Que suportam agora... Valores negativos... E valor zero... Portanto... Antes... Isto era necessário... Alterar... A direção... Do... Que queríamos... Para podermos dar um valor... Porque o valor era sempre... Era sempre positivo... E agora não podemos dar... Valores negativos... Ou até o valor zero... E ainda... Preferências para desabilitar... E criação de regiões... Dentro dos sketches... Aí... Agora... Passando ao ambiente de assembly... As relações no Pathfinder... Tem... Tem... Tem novidades... Portanto... Os novos comandos... E novas opções... Para gerir as relações... A partir do próprio... Da própria árvore... Que aparece no... No sistema... Portanto... No sistema não... Na vista 3D... Ao selecionar uma relação... Os componentes... Que não fazem parte desta... A relação... São mostrados em transparência... Isto... Destaca... Os componentes... Que são afetados... Por esta relação... É muito mais fácil... Perceber agora... O que é que está a envolver... Aquela... Uma determinada... Relationship... Aquela que está selecionada... O duplo clique... Numa relação... Entra no modo de edição... Dessa mesma relação... Um novo comando... Que eu penso... Que vai ajudar... Bastante... Os nossos clientes... Com... Com grandes assemblies... Que têm... Pequenos componentes... Que são repetidos... Várias vezes... Nessas assemblies... Este novo comando... Chama-se... Duplicate component... É... Vocês vão ver... Pela sua utilização... É... É mesmo... Excelente... Esta utilização... Permite criar padrões... De componentes selecionados... Indicando... Um dos componentes... Como sendo... Orientação... Inicial... E depois selecionando... Outros componentes... Para indicar as novas posições... É um comando... Baseado... Na funcionalidade... Duplicate body... Que foi introduzida... Na ST6... Aqui... Aplicado a componentes... Foi submetido... Foi submetido... O pedido de patente... Para esta funcionalidade... Porque é mesmo... O tipo de cálculo... Que envolve esta funcionalidade... É... É bastante complexo... E... E vocês vão ver... Quando agora... O demonstrarmos a seguir... Temos mais uma pequena demonstração a seguir... Irão ver... Mesmo... A extrema utilidade... Deste... Deste comando... E... E... E como tinha dito... Este é um daqueles... Que podemos encontrar... Apenas no Solidettes... Suporta... Parts... Subassemblies... Pipes... Patterns... E tubes... Portanto... Praticamente... Todo tipo de peças... Que podemos ter no Solidettes... A duplicação ocorre... Ao copiar e transformar... Os componentes selecionados... A partir... Da transformação na Assembly Base... Para a transformação na Assembly... Alvo... É possível... Selecionar as posições... Alvo... Ou automaticamente... Encontrá-las... Ainda no ambiente de Assembly... O Peer Locate... E Interpart Links... Portanto... Foram... Foram melhorados... Em termos de performance... Os links... São agora adicionados... Apenas nos documentos... De Child... Criando apenas... Um único link... Para o documento de referência... Isso significa o quê? Que se nós estávamos a tirar... Várias referências... Num determinado... Parte... Numa determinada parte... E essas referências... Diziam todas respeito... A uma outra peça... Na Assembly... Por exemplo... Na mesma Assembly... O que era criado antes... Era um link... Para cada uma destas referências... Havia sempre um link... De... De origem... E... Alvo... E agora não... Agora é apenas criado... Um único link... Para o documento de referência... E depois os outros links... São criados a partir desse mesmo... Portanto... Há apenas criado um link... Para a peça... De onde criamos a referência... E depois a partir daí... Podemos tirar várias referências... Isto... Basicamente estamos a falar... Em termos de performance... E de... De gestão de links... Que é muito mais facilitada... Neste... Neste caso... Um conjunto de comandos... Na Assembly... Que foi melhorado... É parte dos interpart links... E do peer locate... Que permite agora... A seleção... E utilização de geometria... Que se encontra no mesmo nível... Ou no nível acima... Sem a necessidade de criar links... Isto é algo... Que quem trabalha bastante... Com os interpart links... Vai perceber... A grande vantagem... Desta... Desta... Desta melhoria... No ST7... Em termos de... Da gestão dos links... E da... E da performance... Podemos agora... Também usar... Planos e faces... De... De... Peças... Ou de componentes... Ou assemblies... Que estão no mesmo nível... Ou superior... Portanto... Sem criar... Interpart links... Para isto mesmo... Podemos usar... Esses planos... E... E essas faces... Como referência... A tecla Shift... É usada... Para localizar... Estas entidades... Ou seja... Se eu não estiver a carregar... Na tecla Shift... Ele vai-me encontrar... Referências... Na própria peça... Eu utilizando... A tecla Shift... Ele vai-me... Também... Incluir... As faces... Ou os planos... De componentes... Ou assemblies... Que estão no mesmo nível... Da peça... Em que estou a trabalhar... Ou no nível superior... Relações de assembly... Também podem ser estabelecidas... Com estas entidades... Portanto... As relações... Que nós conhecemos... Da criação... De mate... Concentricidade... Co-planner... Etc... Os links criados... Estão acessíveis... A partir do Pathfinder... Ou seja... Nós agora podemos ver... O Pathfinder... Agora está muito mais completo... Mostra muito mais informação... Podemos agora ver... Esses links... Para outras... Para outros... Cheiros... Diretamente... No Pathfinder... Sem ter que ir... Ao Interpart... Ao Interpart... O Manager... Fixed Length... Isto é uma nova opção... Para definir... O comprimento fixo... Em vários comandos... Party Sheet Metal... No Key Point Curve... No X-Press Salt... E nos Frames... No Key Point Curve Segment... E no Wire Harness... No Path... O comprimento da curva... É mantido... Ou seja... É fixo... Adaptando-se à geometria associada... Isto é bastante útil... Para... Por exemplo... Quem está... Quem tem sempre... Um comprimento... De um... De um tubo... Ou de um fio... E que o quer manter... Sempre fixo... Ou seja... É a geometria... Que se altera... Que se altera automaticamente... Para garantir... Que esse comprimento... Se mantém... É criada uma variável... Na tabela de variáveis... Para o valor do comprimento fixo... Que pode depois ser... Ser alterado... É uma opção... Aqui... Vamos ter... Vamos ter aqui... Uma... Mais uma pequena demonstração... De algumas destas novidades... Que eu falei... Portanto... Vamos passar aqui ao... Ao Solid Edge... Novamente... Vamos continuar... Então aqui a mostrar... Algumas das... Das novidades... Volto a informar... Que depois serão colocados... Outros vídeos... Além deste... Este também estará disponível... Neste webinar... Portanto... Para quem não teve a oportunidade... De visualizar em direto... Pode depois vê-lo no nosso... No nosso canal do YouTube... Bem como outros... Outros pequenos vídeos... Com novas funcionalidades... Portanto... Temos aqui um... Um motor... Vamos agora então... A primeira coisa... Que vamos mostrar... É o... A questão do... Do duplicate components... Portanto... O que nós fizemos... Foi selecionar... Qual o documento... O documento... O componente... Que queremos duplicar... A sua posição original... E depois só tivemos que indicar... Do outro lado... A colocação normal do meu... Desta... Desta... Desta assemblagem deste lado... Sim... Estava aqui o... O Helder... A corrigir-me... Que isso foi a colocação normal... Que vamos agora fazer... Com estes componentes... Estes parafusos... Que servem para... Fixar... Esta assemblagem... Vamos utilizar então... Aqui sim... O... O duplicate component... O novo comando... O tal... Que está... Que está à espera de... Que foi submetido à patente... Uma vez que é... Que é mesmo... Bastante interessante... Portanto... O que nós vamos fazer aqui... Utilizando também... As... As ferramentas de seleção do Solidades... Foi... Selecionámos um parafusos... E depois pedimos para selecionar... Todos os... Os componentes iguais... Selecionamos... Aquela... Subassemblagem... Portanto... Daqueles... Daqueles componentes... E agora o que é que vamos fazer... Vamos... Vamos utilizar o novo comando... Vejam aqui também o help... Que tem um pequeno... Um pequeno vídeo de demonstração... E uma pequena... Explicação... Daquilo que devemos fazer... Portanto... Isto também é uma das novidades... Estes tooltips... E estes helps... Que ajudam bastante... A conhecer os novos comandos... E depois de selecionarmos... Os componentes que queremos duplicar... De selecionarmos o documento... O... Que serve de posição de referência... E ele automaticamente vai encontrar... Todos dentro da assembly... Que têm... Que são iguais... Ou seja... Aquele documento que está a ver descuro... Foi o nosso de referência... E nós pedimos para ele automaticamente encontrar em toda a assembly... Documentos semelhantes... Documentos semelhantes... Modelos iguais... E vamos usá-los então como referência... E ao validar... O que vai fazer é colocar... Colocar... Então... Aqueles documentos que queremos duplicar... Em todas as instâncias... Que ele encontrou automaticamente... Ok... Eu penso que isto é bastante útil... Para quem tem... Para quem usa por exemplo... Muitas fixações... Que é um sistema muito parecido... Que é usado em vários sítios... Na mesma... Na mesma assemblagem... E isto vai... Fazer ganhar bastante tempo... Outra... Outra funcionalidade... É agora aqui no Express Route... Ou Root... Nós não sabemos bem como é que deve ser pronunciado... Que vamos ver... Também tem a ver com a criação de links... E do peer locate... Que falávamos há pouco... Aproveito também para vos dizer... Portanto que... Muitas destas funcionalidades... Se foram pedidos preços de clientes... As e-mails... Houve os seus clientes... Portanto não é algo que está... Que está lá longe... Digamos... E que não é possível... De falar com eles... Eles são bastante... São bastante acessíveis... Aliás... No próprio community... No fórum das e-mails... Onde vocês podem escrever... E pedir informações... Dar sugestões... Estão lá... Pessoas da equipa de desenvolvimento... Do Solid Edge... Que ouvem... Registam... As funcionalidades... Que são pedidas... E muitas vezes são implementadas... Se o quiserem fazer... Também nos podem contactar... A nós... Cadflow... Com um pedido de funcionalidade... Às vezes pode ser... Eu gostava que este comando... Funcionasse de maneira diferente... Ou tivesse... Mais esta opção... Ou eu queria um novo comando... Que fizesse esta... Determinada funcionalidade... Nós... Ouvimos... Registamos... Reportamos às e-mails... E... Imaginem... Que é um comando que... Que é uma funcionalidade... Que é pedida por muita gente... Essa funcionalidade... Acaba por ser implementada... Nós temos... Temos... E tivemos... Em edições anteriores... Bastantes dessas funcionalidades... Implementadas por clientes... Que foram pedidos por clientes... Da... Da... Portanto... Nós sabemos que a Ximans... Está atenta... E que houve... Os clientes... Portanto... Se tiverem alguma... Alguma sugestão... Ou algum pedido... Podem... Podem fazê-lo... Ok? Aqui estamos a dar... Algumas... Opções... Algumas definições... Do tipo de tubo... Que queremos criar... Com... Com aquele... Caminho... Digamos... E o caminho foi... Criámos este caminho... Usando referências... De peças... Que estão na assembly... E que não foi necessário... Criar os interparte links... Da maneira... Tradicional... Portanto... Podemos ir buscar referências... Desses... Dessas peças... Apesar de estarem... Em... Serem peças diferentes... Portanto... Podemos ver também... No Pathfinder... As... As... Os links... Que foram... Que foram criados... Deixar só aqui... Acabar... Este... Este tubo... E agora sim... Temos aqui o nosso... O nosso tubo... E ao selecionar... Podemos ver... Podemos ver... Os... Os... Os links... No... Podemos ver aqui... Os links... Foram criados... Para... Para... Que peça... A partir da peça... Selecionada... Nós estamos a trabalhar... Para que peça... Continuando... Então aqui... Com... Com... Uma pequena demonstração... Vamos aqui... Fazer só... A ligação... Ao Keyshot... Portanto... Que era uma das novidades... Desta versão... Portanto... Há um botão... Keyshot... Render... Dentro do... Do próprio... Solid Edge... Que vai abrir... O Keyshot... A última versão do Keyshot... O Keyshot 5... E ele abre... Diretamente... O... O modelo... Do... Do Solid Edge... Ali... No Keyshot... Onde nós agora podemos... Trabalhar... Em termos de iluminação... Materiais... Etc... Portanto... A renderização é dinâmica... Portanto... Ele está sempre a fazer a renderização... Na janela... Podemos atribuir novos materiais... Se o material que é dado... No Solid Edge... Por exemplo... É um material... Custom... Que fomos nós que o... Definimos... Ele... Esse material... É passado para... Para o Keyshot... E ainda uma outra... Novidade... Por exemplo... Se se lembram... Com a renderização tradicional... Do Solid Edge... Bastava fazermos... Uma pequena alteração... No nosso modelo... Ou na nossa assemblagem... Podíamos ter... Uma assemblagem... De milhares de peças... Que se fizéssemos uma alteração... Numa delas... Ele ia... Fazer a renderização... De início de... De assemblagem completa... E com o Keyshot... Não... Ele vai apenas renderizar... Aquilo que foi alterado... Ele sabe qual foi a alteração... Que foi feita... Portanto... Isto também permite ter... Uma renderização... Muito mais rápida... E... E... Muito mais leve... E como tínhamos visto... Podemos continuar a trabalhar... No Solid Edge... Enquanto ele faz a renderização... Portanto... São completamente... Independentes... Portanto... Apenas para mostrar... E temos aquele botão... O tal Keyshot Update... Quando eu faço uma alteração... No meu modelo... No Solid Edge... Basta-me carregar naquele botão... Keyshot Update... E ele... Manda uma ordem ao Keyshot... Para fazer... O update da renderização... Por exemplo... Aqui... Fazer uma pequena alteração... Do diâmetro do furo... Fechamos... Fazemos o Keyshot Update... E ao ir para o Keyshot... O furo... Já foi alterado... Portanto... Eu penso que é uma excelente... Uma excelente notícia... Esta inclusão do Keyshot... Sem qualquer custo... Para os clientes... Que têm a versão... Clássica e Premium... Portanto... Aqueles clientes... Que antes tinham o Virtual Studio... Ter o Keyshot... Portanto... Agora sim... Vemos a alteração... Mais rapidamente... Portanto... É praticamente imediata... Ao selecionar... O Keyshot Update... Continuando então... Com o resto das... Das novidades... Portanto... Quase a terminar... Portanto... Continuo... Agradeço... A vossa presença... Temos aqui mais algumas... Portanto... Em termos do Frame... Novas opções... Que permitem definir o plano... Ou o eixo preferido... Para o tratamento de cantos... Opções para definir a orientação... Das estruturas... Relativamente a um centro... Portanto... E adicionada a possibilidade... De pré-visualizar o modelo... Com as opções definidas... Antes de as validar... Se na ST6... Já tinha sido adicionada... A possibilidade... De criar... O frame... A partir de um modelo 3D... Agora essa... Funcionalidade... Foi... Foi bastante melhorada... Com estas novas opções... Permite fazer o trim... De estruturas... Por um plano... Que era algo que não... Não existia... Ter múltiplas condições... De acabamento... No mesmo passo... Melhoria da capacidade de edição... Das condições de acabamento... Portanto... Isto está tudo... Muito mais especificado... No help... E no what's new... Do próprio Solid Edge... Que quando instalarem... Tem acesso... A todas essas informações... E era bastante extenso... Estar aqui a referi-las... Completamente... Portanto... Vamos aqui apenas... Apenas falar... Dos tópicos... Dessas alterações... No caso... No caso do padrão... Também algo que já era... Perder há bastante tempo... A possibilidade de criar... Padrões ao longo de curvas... A opção que só existia em parte... Portanto... No ambiente de peça... Agora foi... Adicionada... Ao ambiente de assembly... Ou seja... Eu posso ter a mesma peça... O mesmo modelo... Padronizado... Ao longo... De curvas... Isto ao nível da assembly... Portanto... Temos aqui um exemplo típico... Desta criação de escadas em caracol... Para a visualização do padrão... Também antes da sua criação... E a optimização do interface... Do comando... Ainda na assembly... Novas opções... Para aumentar o desempenho... Com assemblies... De grandes dimensões... Portanto... Nós temos clientes... Que têm assemblies... Com... 10... 20... 30 mil peças... Portanto... Para eles... Isto é bastante importante... Questões como... O update... A atualização limitada... O update save... O limited save... O update active level... E o component tracker... Todas estas opções... Servem... Exatamente para isso... Para ajudar a trabalhar... Com assemblies... De grandes dimensões... Optimização da estrutura... Dos simplified assemblies... Agora é muito mais simples... Perceber... E trabalhar com... Com a parte das... Simplified assemblies... E perceber exatamente... Onde é que estamos... E ainda a optimização... De utilização de componentes... Como referências... Novo interface... Para os comandos... De assembly... Portanto... Temos um... Umas novas ferramentas... Em termos de... De seleção... O próprio steering wheel... Portanto... Temos aqui... Uns comandos... Que vale a pena ver... Alteração... Na colocação... De componentes... De assembly... Mediante a redução... Das teclas... Control... E Shift... Portanto... Quando estamos a importar... A arrastar um componente... Para dentro da assembly... Se pressionarmos... As teclas... Control... Ou a tecla Shift... Tem comportamentos diferentes... E ainda... Melhorias... Na criação... Das relações... Entre as peças... É algo que... Só quando vocês... As tiverem a usar... É que vão perceber... Este tipo de... De pequenas melhorias... Mas que... Ajudam bastante... Na... Na utilização... Do dia-a-dia... De solidades... Ainda... A otimização... De visualização de partes... Numa assembly... Usando... A cache... Portanto... Podemos ter... Uma... Uma peça... Que não está ativa... Mas em termos... De... Da sua visualização... Ele vai buscar... A versão que está... Em cache... Também isto... É útil... Para... Para assemblies pesadas... Possibilidade de renomear... Os membros... Da family of assemblies... O update all... É adicionado... A tabela de variáveis... Onde num único... Neste... Neste único comando... Temos... Pedir para atualizar... Todas as variáveis... E ainda melhorias... No suporte... De... B-spline surfaces... Com novos tipos... De relações... No express route... Portanto... Temos agora... Também novidades... Interpart manager... Foi adicionada... A lista de comandos... Do express route... Para percebermos... Onde é que estão... Os links criados... Nos tubos... Que são criados... Com referências... A outras peças... A possibilidade de gerir... Esses mesmos links... E uma nova opção... Para mostrar o sentido... Da rotação... Do ângulo das quinagens... Portanto... Clockwise... Ou counterclockwise... No ambiente de draft... Portanto... No desenho 2D... Também novas opções... A opção dynamic display... Das drawings views... Que mostra as vistas... Enquanto estão a ser posicionadas... Antes... Mostrava apenas um... O contorno das vistas... Agora podemos ver as próprias vistas... Novas opções... Para extrair e usar... Reference text... Em vários tipos de anotações... Portanto... Às vezes é... Este tipo de... É necessário utilizar... Este tipo de... De comandos... Para obter informações... E colocá-las no desenho 2D... Edição in place... De tabelas... Foi melhorada... Com a inclusão de novas opções... Podemos ainda... Colocar vistas... De partes... Ou sub-assemblies... De uma determinada assembly... No mesmo documento de draft... Ou seja... Isto é bastante importante... Já havia clientes... Que faziam isto... De uma maneira... Que contornavam... A maneira normal de o fazer... Ou seja... Dentro da mesma assembly... Eu abri o fecheiro de assembly... E depois... Criava em cada uma das abas... Um fecheiro par... De uma dessas assemblies... Escondendo o resto... Agora não é necessário... Portanto... Eu posso dizer... Que eu quero... Num mesmo fecheiro... Colocar vistas... De... De peças... Ou sub-assemblies... Da assembly principal... Num mesmo documento... Ok? Não preciso estar a criar... Novos documentos para isso... Novas opções... E melhorias na criação... Do posicionamento de coordenadas... Aqui... Para quem trabalha bastante... Com este tipo de... De opções... Para a colocação de coordenadas... Vai perceber as grandes vantagens... Criação automática de jogos... Nas coordenadas... E também... Posicionamento automático... De coordenadas... Ainda no ambiente da draft... Ao definir uma profundidade da vista... Esta fica agora associada... À geometria do modelo... Em que atualize... Para que atualize... Quando o tamanho do próprio modelo se altera... Antes a profundidade era fixa... Agora não está relacionada... Com a própria geometria do modelo... A orientação da dimensão... É agora automaticamente calculada... Por defeito... Baseada na geometria... Antes... Quando nós não tínhamos uma dimensão... Entre dois pontos... Portanto... Nós tínhamos que... Nós tínhamos que... Ir especificar... O tipo de dimensão que queríamos... Agora criamos a dimensão normalmente... E podemos depois... Alterar isso... O novo símbolo no centro de massa calculada... Permitindo uma mais fácil visualização do mesmo... E ainda melhorias e novas opções... Para a criação e posicionamento automático de balões... Novas opções para a definição e posicionamento das dimensões... Portanto... Quando é preciso criar dimensões... No meio de outras que já existem... E ainda melhorias e novas funcionalidades... Para trabalhar com os blocos... Em termos da gestão documental... Que é uma área cada vez mais importante... Para quem trabalha com software CAD... Não apenas de Solid Edge... Portanto... Solid Edge tem várias opções... Em termos do Solid Edge for SharePoint... Ou Solid Edge SP... Temos ainda... Uma maior e melhor integração com o Solid Edge... Portanto... Com a gestão consolidada do Workflow... Gestão de listas de valores... O tal Limited Save e Update... Que foi adicionado para as assemblies de grandes dimensões... Também agora... Está disponível em termos de... Da gestão documental... Portanto... Portanto... Do sistema PLM... Ou PDM... Em que praticamente... O utilizador não se apercebe... Que está a trabalhar dentro de um sistema destes... Portanto... A integração é de tal ordem... Que o seu funcionamento com o Solid Edge... É normal... Portanto... Apenas... A informação está a ser gerida por um sistema de sessão documental... E depois temos o sistema standard e de referência... Que é o Team Center... Portanto... A melhoria da performance com o Team Center Rapid Start... Suporte para Simplified Assemblies... Ou a optimização de operações... Com os novos comandos também adicionados... O Limited Save e Update... Porque melhora também bastante em termos de performance... Mais algumas novidades... O suporte para multiprocessadores na parte da simulação... Podendo o utilizador definir o número de... De cores... De núcleos que quero utilizar para o cálculo... Uma nova app... Se no passado já tinha sido adicionado o visualizador de Solid Edge... Para iOS e Android... Agora há uma nova app... Que é o Solid Edge Part Community... Da Cadenas... Com os catálogos de produtos de mais de 400 fabricantes... Também disponível em Android e iOS... E novas soluções... Há cada vez mais empresas... Que não são das IMS... Portanto... Third Parties... Que estão a desenvolver as suas próprias soluções... Para o Solid Edge... Portanto... Existem agora... Soluções de esquemas elétricos integrados no modelo... Ainda a parte das melhores práticas de modelação... Integrado dentro do Solid Edge... Com o Resilient Model Strategy... Ou ainda o ComeWorks... Que já foi apresentado no passado... Mas agora com o suporte para a maquinação de cinco eixos... Mais de mil melhorias introduzidas a Solid Edge... Muitas delas são pequenas coisas... Que são os tais pedidos de utilizadores... Que eu referi há pouco... Já está disponível para download... Já devem ter recebido o mail... Para... Com a indicação de onde podem fazer o download... Para quem ainda não recebeu as suas licenças da ST7... E normalmente estou a falar das universidades... Os politécnicos e as escolas que utilizam o Solid Edge... Deve estar disponível nas próximas semanas... Eu depois... Quando tiver essa indicação... Informarei os interessados... Novos vídeos com estas funcionalidades... Que com este... Desta própria apresentação... Deste webinar... Bem como de outras funcionalidades... Serão colocados no canal da CatFlow no Youtube... E como eu vos tinha dito... Esperamos o vosso feedback... E as vossas sugestões... Damos aqui por... Concluído este webinar... Portanto foi um pouco mais... Mais longo... Que o... Que o normal... Porque incluiu as demonstrações... E a apresentação do PowerPoint... Se tiverem alguma pergunta... Ou alguma sugestão... Podem fazer na... Na caixa do chat... Do próprio TeamViewer... Que nós responderemos... Portanto... De qualquer forma... Nós estamos sempre disponíveis... Já sabem o nosso... O nosso mail... Ou o telefone... Ou como... Como nos queiram contactar... Mas... Alguma pergunta... Alguma... Algum comentário... Sobre este webinar... Podem utilizar a caixa de... De texto... Do próprio chat... Ok... Então... Damos então... Assim por terminado... Este... Webinar... E... Agradeço mais uma vez... A vossa presença... E... Bom trabalho... Bom dia então... Tchau... 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 Tchau...